Bom, eu quero lembrar você que hoje é terça-feira, então no final aqui do programa Oeste Sem Filtro, a gente terá o nosso bate-papo com Guilherme Fiúza e com Marcos Lins, o diretor do projeto da série documental O Brasil Que Dá Certo, Os Bastidores do Plano Real. Hoje, terça-feira, o nono episódio da série já está disponível para você que está acompanhando aqui todos os episódios, todas as terças-feiras, tem bate-papo aqui logo na sequência, no mesmo link aqui do Oeste Sem Filtro. E a Petrobras informou nesta terça-feira que aumentará a partir de amanhã o valor cobrado pela gasolina e pelo diesel em suas refinarias. Trata-se da primeira alta nos combustíveis por parte da companhia desde que foi abandonada a chamada paridade do preço de importação. A gasolina tipo A, vendida às distribuidoras, subirá dos atuais R$ 2,52 para R$ 2,93, uma alta de 16,2%. No caso do diesel A, o preço médio subirá 0,78 centavos por litro, de R$ 3,02 para R$ 3,80, aumento de 25,8%. A elevação nos valores ocorre em meio a preocupações sobre o risco de desabastecimento no setor. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o reajuste nos combustíveis promovido pela Petrobras terá impacto na inflação. Ele estima que a alta possa afetar o IPCA em 0,4 ponto porcentual entre agosto e setembro. Silvio Navarro, vem aí aumento da gasolina e do diesel na bomba para os consumidores a partir de amanhã. Silvio. Que terça-feira, hein? Brasil começou o dia com um apagão, agora o anúncio do aumento dos combustíveis e a Bolsa despencando pelo décimo dia seguido, além evidentemente das ações da Eletrobras. Que terça-feira para esse governo que, como a gente insiste aqui em afirmar, não tem nenhum plano de voo, especialmente para a área econômica. Enquanto o Paulo Guedes conseguiu manter a nossa economia firme nos piores dias da pandemia, com uma guerra depois em curso no leste europeu, o atual ministro da Fazenda toca violão. Pois bem, Paula, olha só, o que a gente ouve com as pessoas que a gente conversa do setor, não só da iniciativa privada, como também com ex-dirigentes da própria estatal, o que eles dizem é que esse governo não só está agora praticando praticamente a mesma política de preços na Petrobras, muito parecido com a Dilma Rousseff, como também já aparelhou de forma vertical a empresa. A CUT, o Sindicato dos Petroleiros, já tomou ali os principais cargos, e a Petrobras, vamos torcer para que não, não volte novamente ao noticiário policial como foco de um grande escândalo de desvio de dinheiro, Paula.